Oi, oi, gente. E aí, como é que vocês estão? Cara, fazia muito tempo, tá, que eu não gravava vídeo. Especificamente de Attack on Thai, né? Fui ver fazia seis dias, né, que eu não tinha trazido vídeo mais de Attack on Thai. Mas é porque eu tava estudando, gente. Na verdade, eu tô, né? Hoje que eu dei uma paradinha pra gravar vídeo pra vocês, porque eu não quero também que o canal fique muito parado. Mas, cara, tô em meio de uma confusão do caramba. Tendo que terminar, tá, o meu trabalho de conclusão de curso. E, nossa, mano, tá muito puxado pra mim. Enfim, mas é isso. Parei um pouquinho pra vir gravar vídeo pra vocês, tá bom? E um bora lá pro episódio, episódio 3, tá, de Attack on Thai. É, terceira temporada. Velha história. Eu nasci em uma fazenda pequena, ao norte da muralha Rose. A terra pertencia à nobre família, reis. Vai cantar agora, né? Eu sempre ajudei minha família. Comecei desde muito pequena. Mas a minha mãe estava sempre lendo e nunca ajudava nas tarefas domésticas. Ela era uma mulher maravilhosa. Durante a noite, ela recebia visitantes. Ia pra cidade usando roupas muito bonitas. Essa era a vida que eu conhecia. Quando fui alfabetizada, eu comecei a ler tudo que eu podia pra imitar a minha mãe. E foi assim que eu descobri que eu era solitária. Em todos os livros, os pais amavam seus filhos. Em todos os livros, eles conversavam, se abraçavam, brigavam. Caraca. Mas eu nunca havia passado por nada disso. Aham. Só que um dia, por curiosidade, eu decidi abraçar a minha mãe. Deu merda, mãe. Eu só queria saber como ela ia reagir a tudo isso. Rejeitou, quer ver? Que triste, mano. Mesmo assim, né? Fato. Oxi. Caraca, mano. Ele era o suzerano da terra onde eu morava. A minha mãe, que eu não ouvia há anos, parecia muito assustada. História. Você vai viver comigo agora. Tá, ele que é o pai dela, né? Temos um problema, López. Vamos evitar agir precipitadamente, tudo bem? Por acaso, a queda da Muralha Maria assustou o senhor? Mamãe! Não! Não, não! Eu não sou a mãe dessa menina! Ela não tem ligação nenhuma comigo! Oh! Isso é verdade, Lorde Reis. O senhor não tem ligação nenhuma com essa mulher ou com essa criança? Não tem jeito. Eu não tenho absolutamente nada com essas duas. Foi o que eu imaginei. O que? O que você... Ora, você nunca existiu. Você nunca trabalhou para o Estado. Ninguém sabe quem você é. Não, não! Não, senhor! Diga pra eles que não é verdade, por favor. Mamãe! Mano, rejeitou a própria filha e ainda vai morrer. Aí é foda. Se eu não tivesse tido você... Ai, que bosta, mano. Mano. Tadinha da garota. Pouco antes do momento em que eu deveria ter sido morta, meu pai propôs um acordo. Se eu fosse enviada pra longe, pra sumir da vista do público, eles poderiam me poupar. Seu nome será... Cristalens. Ai, Alex. Por favor, me perdoe por tudo. Eu não tive outra escolha para te proteger. Pá... Papai... Eu sempre pensei em você. Sempre sonhei com um dia que eu ia poder te segurar desse jeito. Você é especial. Tem sangue real nas suas veias. O quê? Eu? Isso mesmo, Ristória. Nós, a família Rei, somos a verdadeira linhagem real. E porque você é uma pessoa especial, você é a única que pode salvar a humanidade. Agora vamos, Ristória. Vamos para onde tudo começou. É você? Sanyis? Você tá bem? Ei, não me diga. Você não disse nada pra ele, certo? Ele disse, mano. Achando que ele tinha contado o primeiro, né? Quanto mais ouvia a sua voz. Você me traiu logo no começo. Eu confiava em você. Sanyis, ele não nos disse nada. Nós nem sequer chegamos a questioná-lo. Nós ameaçamos o Ralph com uma faca. E fizemos ele ler o texto que eu tinha preparado. Foi só isso. E ele contou, né? Espero que ele tenha contado outro. Eu... Fui eu que traí o Rei? Olha lá, olha lá, mano. Ele contou mesmo. Seus demônios. Eu não vou negar, mas sabe? Com certeza o Nick pensou a mesma coisa de você. Eu fiz o que eu disse que ia fazer. Mas eu comecei a sentir pena de você. Olha como você é patético. Um homem grande fazendo birra. Bem feito, seus babacas! Vão passar o resto das vidas cagando em público numa cela. Mano, muito engraçada essa garota. A fila anda. Esse nosso papel sempre obedece a uma ordem. Quando alguém cumpre o seu papel, é que a próxima pessoa entra em cena. E esse sistema nunca vai ter fim. Boa sorte, Anji. Comandante! Caraca! Desculpe. Eu exagerei um pouco. É que tinha uma barata ali. Aham. Barata. Esse seu chute aí, já deve ter dado um jeito nela. É? Bom, é hora de contar as vidas. Desmagou. Ah, é? Você tem razão. O Eren vai ser devorado? Vai. É que o Eren lembrou de uma conversa mais ou menos assim. Você guarda rancor de mim? Não tenho certeza. Eu não. Eu não sei. Provavelmente você nem queria comer um ser humano. Nós achamos que a Ymir era uma titã que vagava do lado de fora da muralha. Bertolt, Reiner e Anni tinham um colega que foi comido por ela. Quando titãs comem alguém, eles não voltam a ser humanos. Mas, e se um titã comer... Um dos colegas do Reiner são humanos que se transformam em titãs. Resumindo, se um titã comer alguém com esse poder, eles recuperam sua humanidade. Ou seja, eles assimilam o poder daqueles que comem. Na batalha do outro dia, o Reiner ficou jogando titãs no Eren enquanto ele escapou. O Eren tem o poder de controlar os titãs com a própria voz. Ele estava tentando roubar esse poder. Caraca. Ou seja, o Eren é apenas um receptáculo que pode ser substituído. Nossa. Se o governo tiver o seu próprio titã, ele vai ser escolhido pra comer o Eren. Caraca, mano. Calminha aí. Mesmo que a gente entre... Então a gente pode roubar, mano. Nossa, que louco. Vamos para as terras desse tal Rod Reis. Preparem-se para partir o mais cedo possível. Sim, senhor. Eu vou contar ao Eren o que descobrimos sobre a família Reis. Ele deve estar esperando notícias nossas. Tá. Podemos nos encontrar nas terras do Reis. Vou te contatar no lugar de sempre. Comandante Eren, com licença. O comandante Pixis veio fazer uma visita. O comandante? Sim. Ele deseja ver o senhor. Faça ele entrar. Senhor. Eu peço perdão pelo horário. Mas acontece que não consegui ficar parado. Terminei de ler a sua carta. Eu tenho algumas ideias. Mas primeiro preciso perguntar. Está falando sério? Estou. Para conseguirmos recuperar a Muralha Maria, precisamos derrubar o governo. Eu sabia que esse dia ia chegar. Não dá para manter as pessoas apertadas por tanto tempo e não esperar que elas queiram sair. Eu sabia que um dia seria necessário apontar a minha arma para o rei. Cara, eu ainda não entendi sobre a restitória. Nesse caso em particular, as forças militares não vão precisar agir. E nós não precisaremos sacrificar ninguém. Ah, então me diga. Como vai ser possível uma coisa dessas? Senhor, as condições ainda não estão favoráveis. Então, com certeza. Eu e todos os envolvidos vamos acabar sendo enforcados se as coisas não estiverem em ordem. Ah, então é assim. Ou seja, você está apostando de novo. É, eu sou um homem que gosta de apostar. As notícias devem chegar em breve. E até lá, eu quero te contar a história da minha infância. Hum? O meu pai, senhor, era um professor. Olhem esse sangue todo que aconteceu. O que aconteceu? Eu não sei, eu não sei. O que aconteceu? Comandante, agora nós. É, eu já sei. Com licença. Irwin. Eu e o capitão Levi. É, eu imaginei. Muito bem, o meu palpite estava correto, comandante. Alguém do primeiro esquadrão do interior confessou. A família real que conhecemos é uma fraude. Reis é a verdadeira família real. Hum? Como assim? Nesse momento, o esquadrão do Levi está indo resgatar o Eren e a História. Quando estiverem em segurança, vamos devolver História Reis ao seu posto de rainha. Já que ela possui o verdadeiro sangue real. E como vai forçar esse rei usurpador a ceder a coroa? A verdadeira rainha. Vamos derrubar esse governo, sem sujar as nossas mãos com sangue. A nossa intenção é revelar todo esse sistema na frente da população. Muito bem. Eu vou apoiar o seu plano. No entanto, não cabe a nós decidir se ele deve ser posto em prática ou não. Você compreende, não é, Irwin? Comandante, é claro. A investigação do Reis revelou alguma coisa? Eu descobri tudo o que eu pude. Um incidente em particular chamou a minha atenção. Incidente? Comandante Irwin, o esquadrão do interior está mandando o senhor se entregar. Estão causando uma comoção no meio da cidade, dizendo que você organizou um assassinato. Muito bem. Então parece que o inimigo tem seus próprios planos. Ranj, escuta. Vá pra bem longe daqui. O que o senhor está planejando? Eu preciso ser o bode expiatório do reconhecimento. Você vai agir de acordo com seu próprio discernimento. Além disso, o próximo no comando do reconhecimento será você, Ranj, Zoe. O reconhecimento está em suas mãos. Assuma que você sabe quem é esse homem, Irwin. O chefe da companhia Reis, o senhor Dimo Reis. Eren Eger foi sequestrado ontem, exatamente nesse mesmo lugar, pelo senhor Reis. Mas isso não passava de um teatro feito pela companhia Reis e o reconhecimento para sumir com Eren Eger. Então, quando não precisaram mais do Reis, mataram o homem para calar a boca dele. O assassino está solto e está com Eren agora. Que história mais conveniente, não é? É que o reconhecimento está monopolizando o poder do Eren e isso viola o artigo 6 do Estatuto da Humanidade. Você sabe qual é, não sabe? Galera, eu estou só ouvindo, hein? Estou nem comentando. Até mesmo porque eles não me deixam falar, velho. Não sei o que eu falho por cima deles, tá ligado? Portanto, dou voz de prisão para os membros do reconhecimento. Droga. Acha que os poderosos vão ficar satisfeitos? Aposto que o Reis ia ficar feliz de poder ter sido útil. Nós ainda precisamos cuidar do Levi. Eu já disse. Uma hora o garoto aparece. Quando a hora chegar, a gente pega ele. O que nós fazemos agora? Um momento, por favor. O quê? Saia de perto do meu marido, seu vagabundo! Na batalha do Distrito Trost, o Sr. Reis atrasou a evacuação porque tentou levar bens materiais com ele. E daí? Está dizendo que ele merecia morrer? No entanto, mesmo com Troste à beira do colapso, ele plantou o pé na cidade e fez tudo o que pôde para cuidar daqueles que estavam dispostos a reconstruir o Distrito. E alguém tratou de acabar pessoalmente com esse sonho. Eu prometo que vou vingar esse homem. O meu pai, senhor, era um professor. Um dia ele estava dando aula normalmente. Os humanos se refugiaram atrás das muralhas para se proteger dos titãs e conseguiram cem anos de paz. Por causa disso, todos os registros das civilizações antigas foram perdidos. Mas como todo garoto, eu tinha muitas dúvidas. E o jeito de tirar essas dúvidas era perguntar para o meu pai. O meu pai tentou não responder e terminou a aula como se nada tivesse acontecido. Mas, quando chegamos em casa, ele respondeu a pergunta que eu tinha feito. Ele disse que os livros de história distribuídos pelo governo eram cheios de contradições. Ele me contou muita coisa. E mesmo sendo uma criança, eu fiquei chocado. Ele tinha motivo para não ter revelado a verdade para a turma toda. Mas eu era jovem demais para entender. Eu contei para todo mundo a história do meu pai. E um dia a polícia militar veio me questionar. Meu pai não voltou para casa naquele dia. Ele morreu em um acidente numa cidade distante. Eu sabia que o meu pai tinha sido morto pelo governo. 107 anos atrás, a humanidade fugiu para dentro das muralhas. O rei alterou as memórias do povo para que fossem mais controláveis. Essa era a teoria do meu pai. Ah, você acha que a civilização dentro das muralhas não teria tido sucesso de outro jeito? Isso. Esse é um pensamento que eu tenho desde a infância. Por que o meu pai precisou ser morto só porque ele pensava sobre a verdade? Mesmo as pessoas do governo acreditavam que ele era uma pessoa justa. Então, eu percebi uma coisa. Eles não estão protegendo a humanidade. Mas seus jardins, suas casas e suas terras. Seus interesses próprios. Se alguém tentar questionar sua autoridade, essa pessoa será tirada de circulação. No fim das contas, não há nada que justifique a morte do meu pai. O meu pai, ele foi morto pela ganância humana e pela idiotice do filho. A teoria do meu pai acabou se tornando verdadeira dentro do meu coração. E a missão da minha vida, desde então, é provar para todo mundo que o meu pai estava certo. A divisão de reconhecimento matou um civil. Alguns estão foragidos. Eles estão à solta. Se você vir uma dessas pessoas, avise imediatamente. Eu te disse, não disse? Foram eles que tiveram uma luta de titãs aqui e destruíram tudo. Eles devem estar planejando usar aquele menino monstro para matar todos nós. Capitão, eu trouxe suprimentos. A polícia militar está distribuindo isso aqui. Caraca, mano. Se isso for verdade, o reconhecimento acabou. Parece que vai haver uma grande busca durante a noite. Agora eles vão ter que ficar se escondendo, mano. Para que a gente não consiga fugir. Capitão, e agora? Nós precisamos ajudar o Eren. Vamos com calma. Eles estão usando uma carroça. Leva pelo menos um dia para que cheguem nas terras dos reis. Nós vamos usar esse tempo para articular um plano de ação. Capitão, estou ouvindo passos. Eles estão vindo para cá. Quem é? Ai, ai. Acabou, mano. Caraca, mano. Eu nunca tinha assistido um episódio tão calmo de Ataque Untie, velho. Isso é louco. Tipo, os episódios de Ataque Untie são muito... Sempre muito... Assim... Como eu posso dizer? Cara, eles não são nada calmo, tá ligado? E sempre traziam uma surpresa, tá? Mas esse... Nossa, foi o episódio mais calmo que eu já assisti. Mas é também necessário, né? Para poder explicar algumas coisas do anime, tá ligado? Então, o próximo episódio eu acho que já vai ter um pouco de ação. Então, é isso, gente. Deixa o like no vídeo. E comenta aí, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.